Olá! Foi mal, foi mal, foi uma brincadeira com a pessoa que falou que não dá pra entender o que eu tô falando, certo? Só pra um adendo aqui antes de começar a sério, se eu tivesse de fato aqui, como foi sugerido ali, em bobo pra caramba, imitando alguém que eu admiro, acho que o curso técnico ali de tratamento seria muito mais através de um psiquiatra do que uma fonoaudióloga. Mas agora sim, olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 21 do 6 de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá o link da lojinha também ali. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, aí eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ordem misto pro portfólio, tá, o volume fraco, ainda tô rindo da besteira. Acontecimento, a gente tem a BR Partners com elevação do rating pela FIT, tá, pra AA, pra duplo A, nada demais, tá, mas só pra informar, é importante informar, tá, não é nada o que mude, vai melhorar a liquidez de captação e tal, mas não é nada que mude estruturalmente a operação, só a continuidade da evolução positiva. E o Lula aí com vários sinais pra alguns ativos, tá, ficando ali nervoso, eu sabia, do valor dos dividendos pagos pela Petrobras, criticando a distribuição de dividendos, tá, aquela velho, velho rent, tá, aquele velho blá, 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 de que investidor não presta, tá, vale lembrar que a nova CEO, a Magda Chambriar, durante a posse falou ali que tá completamente alinhada com a executiva, blá, 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 não sei o quê, tá, e comparando a privatização da Eletrobras é um crime de lesa pátria, tá, então, obviamente, descontente com aquilo, comentado em live ali, e que acabou virando seleção, né, o risco da operação da Eletrobras não se resumir por isso, durante a qualidade operacional e operacional financeira, certo, que a gente tem justamente o risco de retrocesso nesse tipo de coisa. Ativos que eu tô observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Azul, Ambipar, Edux, Serena, Neogrid, MRV, Multi, Lojas Renner, Guararapes, Açaí, Cogna e Alpargatas. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que a gente apensa a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Combo da Tese mais tarde. Valeu, galera, beijão!